Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, o Homem Bíblia e as Heresias do Mundo Góspel. Meus amados, vocês sabem que eu constantemente estou posto no vídeo aí, e como eu costumo dizer, estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro, deixa eu mostrar pra vocês quem são os palhaços, segue o vídeo. Você vai ter uma oportunidade muito poderosa de levar pra dentro da sua casa a terra do Monte Manaim, a terra da vida, a terra da Gruta dos Milagres. E aí? Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você vai ser preparado ainda hoje pelo seu profeta, pra que você leve a terra do Monte Manaim, a terra da vida, pra sua casa. Tem pessoas que precisam receber uma vida nova, por quê? Porque o casamento tá morto, a vida financeira tá morta, a vida sentimental tá morta, a convivência família, a convivência familiar, a convivência com os filhos, a libertação dos filhos vão acontecer através dessa transformação. A Gruta dos Milagres é o lugar onde Jesus entrou sem vida. O corpo de Jesus entrou na Gruta morto e saiu de lá com a vida. Saiu de lá ressurreto e assim vai ser na sua vida. Então você vai ser preparado e você vai levar pra dentro da sua casa a terra da vida do Monte Manaim, que não foi tirado de outro lugar a não ser de dentro da Gruta dos Milagres. Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Tá começando a conversa, bate e lascar. E isso é tudo p-p-p-pessoal